E aí pessoal, beleza gente? Bom, bem-vindos a mais um vídeo e a mais um fangame de Five Nights of Rays. E como se esperar, o Emil Mako, o desenvolvedor da trilogia de um dos primeiros e melhores fangames de Five Nights of Rays onde se possui, onde existem gatos, pinguins, chimpanzés e rato, está de volta na versão remasterizada. Então pessoal, bem-vindos a Five Nights of Candies 1 Remasterizado, Remastered. Bom, o que dá para entender é que existem algumas coisas que mantém igual e algumas coisas que são inéditas desse Five Nights of Candies Remastered em relação ao Five Nights of Rays of Candies 1 original mesmo. Além do que, esse fangame, a remasterização de Five Nights of Rays 1 foi lançado mês passado, mas era para ter sido lançado em julho, quando Five Nights of Rays 1 fez seu aniversário de 4 anos. Pois, acredite ou não, Five Nights of Rays 1 foi lançado, se eu não me engano, no mesmo mês que Five Nights of Rays 4 foi lançado, se não falha a minha memória. Essa é uma remasterização pelo aniversário de 4 anos, se não falha a minha memória. Então, sem mais delongas, vamos jogar Five Nights of Candies Remastered. Help Wanted, Candy Burgers and Fries. Family Restaurant looking for the security guard on the night shift. 12 a.m. to 6 a.m. Monitor cameras, ensure secret for facility e mais algumas coisas. Bom, vamos lá, nesse primeiro vídeo eu irei jogar as duas primeiras noites. Em relação ao Five Nights of Rays 1, o original. Agora tem legenda. Ok. Verdade. Visão noturna. É lembre-se. Alguma coisa vai usar o botão de qualquer câmera você está gravando. Então, por exemplo, vamos ver o que está no später 1. Você prende o palo de câmera, clicando o botão que está no 1, e depois para usar night vision, você clipe no 1 novamente. Após Night Vision se despeitou, você pode clicar em qualquer outro câmera e vê-las com Night Vision também. Você pode clicar em todo o outro todos os outros. Agora, a night vision precisa de mais poder que a regular vision. caros e bonitos esses animatronics Candy Candy e Cindy é o chimpanzé na câmera 9 igual o Foxy é a sei lá, Jungle Cove é a cova da floresta Jungle tem uma palmeira ali olha o pinguim olha, tem um medidor dá o blank igual o Foxy a mecânica dele isso não é novidade obrigado 80% e o Candy já saiu câmera olha ele está perto já o Candy 78% de bateria é a primeira noite como de costume bom, se não for a memória o Candy Cindy Chester e o pinguim dá pra saber se estão na porta por causa dos olhos Chimpanzé o Chester 3 da manhã já como essa é a primeira noite dizem que existem alguns easter eggs nessa noite tem um que eu não sei como é que acontece se é aleatório ou não é bem aqui ó ah ah é o easter egg de um copo com olhos ele aparece bem aqui pelo que eu descobri na internet ó o Candy está vindo opa já saiu ó 4 da manhã já não fiz particularmente nada eu queria fazer o easter egg do copo que tem o do copo e mais dois será que consigo? eu não sei como é que faz se tem que ficar na câmera ah você deve estar me perguntando se são três easter eggs e esse é o primeiro quais são os outros dois? é simples opa Cindy 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 caraca cadê ela? deixa ela vir que eu falo pra vocês os easter eggs uma vantagem dessa versão remasterizada do Final Fantasy 501 é que na versão oficial rodava na proporção 4x3 essa versão remasterizada roda na 16x9 isso é muito melhor 5 da manhã tô de boa aqui Kelly saiu e é isso aqui eu queria tanto fazer o easter egg do copo ah me enganou mas se não for a minha memória o Candy ele pode aparecer nos dois lados não é? se não for a minha memória o Candy acho que no na versão oficial ou original ele podia ele podia vir tanto na porta da esquerda quanto na da direita é na noite 1 não consegui fazer o easter egg vamos ver se eu consigo na noite 2 tudo tranquilo só o Cindy o Candy é o Cindy é bom é boa bom primeira noite não é nada difícil ah eu lembro disso carregando dados ah eu lembro que aqui tinha o a Puppet com uma cara brava olha olha ele aqui e ok noite 1 tranquila vamos então sem perder tempo noite 2 eu não lembro se é a partir dessa noite 2 que o Blank que é o que tem a mesma mecânica do Foxy já está ativo essa noite talvez lá pelo mais 4, 5 da manhã new message new message hey there I put up a note today to gather some intel on the animatronics from the other employees just to get a list of the issues we've had with them they've written down some stuff here for you so let's see alright so obviously the animatronics walk around at night you know that by now see they try to get to places they shouldn't be uh-huh yep they act weird after dark yep they don't like adults I mean I suppose they always seem nice around children around us employees they just kind of stare at you I always thought they just had to be coded to interact with anyone other than children but some of the other employees have felt threatened by them now and then but I know that some of them are also superstitious morons so who knows if they just became scared when the animatronic looked at them in the eyes or such anyway one last thing on the list here the last penguin interferes with the system this is new we have these penguin animatronics as waiters ah garçons verdade meu deus dois já saíram é Candy é Cindy pinguim Chester também já saiu uma da manhã ei pode entrar no meu escritório o pinguim ô Chester cara eu queria tanto que o easter egg do copa aparecesse aqui como é que é como é que é tem que fechar a porta abrir não será que o blank já bom como esses quatro animatronics dá pra saber que eles estão na porta por causa dos olhos tipo agora então eu só vou ficar de olho no blank porque eu não lembro se ele aparece na noite dois abre abre ah agora dá pra ouvir eles andando as não dava saiu bom como essa noite dois eu vou concluir essa noite depois de terminar o vídeo e eu falei pra vocês que tinha três easter eggs só que o primeiro que eu quero mostrar não tô conseguindo fazer eu vou mostrar pra vocês o segundo só ver o segundo e o terceiro é só ir na câmera onde tá o blank câmera 11 primeiro você clica nesse aqui ó no bigode rosa candy cat markiplier sim o markiplier já jogou tchau já jogou o finaster candies saiu agora o segundo você sabe muito bem quem é né o né o conhecido pelo o açúcar o chuga o 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 Onde sou eu? Onde sou eu? Onde sou eu? O que diabos? Onde sou eu? Onde sou eu? Onde sou eu? Tinha que ser o Doku Tinha que ser ele Bom, eu acho que o Blank não aparece nessa noite 2 Nessa segunda noite não, viu? Se eu não me engano Talvez ele apareça mais pras 4, 5 da manhã Mas eu só tô olhando as portas Porque os 4 tem... Dá pra ver os olhos, né? Deles brilhando no escuro Já é 4 da manhã Tô com mais de 70% Ah, não tenho o que fazer Vou ficar brincando aqui Oh, eu vi passos Ah, é o Candy? Ih, nem dá pra sair porque já foi embora 5 da manhã? Não, ainda não Agora eu acho que é a Cindy É Não, acho que agora o Candy só vem pra esquerda Ah, 5 da manhã Blank Nada Então eu acredito O Blank só fica ativo Acho que as 3 Ah, as 6 da manhã não Ah, na terceira noite Que vai ser no próximo vídeo Concluir essa noite 2 E terminar o vídeo Eu vi Eu vi Caraca, fechei a porta e concluí a noite Aê Noite 2 concluída Vamos lá Ver mais um Uma gravação das câmeras Erro 23 de setembro De 87 Eu vi uma risada de criança O que é isso? É sangue? Mas peraí Moeram a criança num moedor ambulante? Ou tinha uma criança Que tava Ou enfiaram a criança Dentro do Endoesqueleto Vixe, Mari Cara, mas tá Tá muito bom Essa remasterização Do primeiro Five Nights and Candice E Bom, pessoal Então Basicamente é isso Esse é o fim Do nosso primeiro vídeo Da nossa gameplay Do remaster De Five Nights and Candice Um Five Nights and Candice Remastered Com as noites Um e dois Concluídas Já tivemos a presença De quatro animatronics Candy, Cindy Chester E o pinguim O garçom Que agora O pinguim Pelo que eu entendi Ele tem uma mecânica nova Se por acaso Ele entrar No meu escritório Ele vai interferir No meu sistema Ou seja Pelo jeito Ele pode Se eu tiver Com uma porta Fechada Ele pode Abrir a porta Ou a Ventilação Ou a janela Na minha frente Por causa do Blank Que pelo jeito O Blank Vai estar ativo No próximo vídeo E na próxima noite Noite três Bom pessoal Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse nosso primeiro vídeo De Five Nights and Candice Remastered Noites um e dois Concluídas Então Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Já sabe Não esqueça Deixar seu like Para ajudar Se inscreva no canal Caso você seja novo Se inscreva Já é muito bem vindo E como Essa É a remasterização De Five Nights and Candice Um E a todos Para vocês Toda a trilogia Completa De Five Nights and Candice Eu vou deixar Com o link na descrição E está aparecendo No card Para vocês Como sugestão A playlist De Five Nights and Candice Five Nights and Candice Um Dois E três Numa playlist Só para você Assistir todos os vídeos Na descrição Eu vou deixar também Não só a playlist De Five Nights and Candice Mas também A minha playlist De Five Nights and Candice Do Scott Calton Da gameplay Do 1 até o 6 Do RPG FNAF Gold Da Ultimate Customized E obviamente Da minha playlist De todos os fangames De Five Nights and Candice Até hoje No canal E Caso você queira Se você já jogou Five Nights and Candice Original E Gostou Dessa remasterização Do primeiro título Eu vou deixar Com o link Na descrição Também Para você Fazer o download Gratuito De Five Nights and Candice Remastered Lá no site Da GameJolt E além De tudo isso Não esqueça de me seguir Nas minhas redes sociais Link de todas elas Também na descrição Curta e siga a fanpage Do canal no facebook E não esqueça de me seguir Também no meu fanpage Do twitter Na steam E na devia de arte Bom pessoal Então é isso Até o próximo vídeo E Fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti